E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal, estou aqui galera, bem cedinho, 5 horas da manhã, 5 horas, na verdade eu me acordei 4h20, que eu ia fazer uma limpeza aqui, mas estava chovendo, aí eu esperei estear um pouco para me fazer uma limpeza, vou dar uma geral aqui hoje, que ontem, vocês sabem, essa semana eu estou aqui em obra, fazendo aqui a creche dos porquinhos, e ontem eu fui para Lagos, e eu dei uma limpeza, mas não deu tempo, foi uma correria danada, graças a Deus, hoje tudo, essa semana foi bem corrida, consegui fazer minhas coisas, tudo certinho, graças a Deus, aí hoje, eu vou acordar cedo, eu vou dar uma organizada aqui nessa madeira aqui, e vou fazer uma limpeza, fazer uma limpeza por aqui, dar uma geral, depois tocar fogo nesse lixo aqui, e desmanchar aqui esses, essa coisa aqui, que era dos patos, desmanchar aqui, e a gente está direitinho, pode estar chovendo, graças a Deus, mas está chovendo, cheguei tão cansado, quer dizer, fiquei, o dia ontem foi tão corrido, que até a noite eu esqueci de guardar o carro na garagem, o carro amanheceu ali, a noite só não vai acabar não, aqui está os pôr que eu trouxe, a gente está aqui comendo, aqui tem seis, mas aqui só é quatro mil, os outros quatro são de um inscrito canal que vai vir buscar, que ele tinha comprado lá o rapaz, e mandou trazer, estão aqui comendo, eles estão comendo aqui no chão, o chão está limpo, botou um pouquinho ali, eles estão comendo, ali eu botei agora naquele coisa, mas eles não vão ficar aqui não, está entendendo, eles vão ficar na creche, hoje eu quero ver se eu consigo comprar o resto das coisas que faltam, para tentar terminar, aqui eu quero fazer o que, instalar o comedouro, e instalar o bebedouro, aqui eu estou pensando, se eu vou botar os bebedouro pendular, ou os que é fixo na parede, estou aqui pensando, vou ver o que é melhor, tem que comprar uma caixa, ver se eu comprar uma caixinha daquela, 250 litros, eu acho que não dá para suprir a necessidade, já comprei a lona, para colocar desse lado aqui, porque como vocês podem ver a chuva, quando vem, molha tudo aqui dentro, como é alto, e a chuva sempre vem de lá para cá, aí sai molhando, aí eu já comprei a lona para rodear, vou colocar aqui nessa parte, aqui na frente, e lá do lado de trás, lá do outro lado, e desse lado de trás aqui, nessa outra parte grande, vai ser o sombrete, eu vou ver se eu consigo, encontrar pela aqui, o rapaz disse, deixou nos comentários, disse que em sombento do UNA tem, sombento do UNA tem, aí se eu não achar aqui, vamos ver se eu consigo falar com alguém de sombento, para comprar lá e mandar para mim, qualquer coisa a gente desenrola aqui direitinho, e sempre tem gente de sombento do UNA, que vem aqui para a feira, eu vou ver se eu consigo achar alguém, deixa eu começar a tirar essa madeira aqui, deixa eu começar a tirar essa bagunça, a bagunça que está, faço o baiatão até limpo, que eu limpo de noite, aí tem pouco eu vou fazer a limpeza, eu também quero separar os porcos da amora, aí vou analisar ela, esperar secar o leite, para ver se, se ela perdeu mesmo as tetas, ou não, se ela não perdeu as tetas, ela vai ficar, agora se ela perdeu, infelizmente vai ter que vender, porque não vai dar certo ainda, por conta que ela vai querer entrar no cil, quer dizer, ela vai querer entrar no cil, não, ela vai entrar no cil, aí se a bota dá para cruzar, e acontecer aqui, a nossa bocada vai ser cheia, aí provavelmente ela não vai escapar, aí vai ser, mais um prejuízo, que a gente tem que ver isso também, não é só, porque, a gente gosta também não, a gente não pode levar o prejuízo também, não é só pensando no dinheiro, mas se a gente for, só cuidar e não fizer conta, depois a bocada está feia, a gente vai ter, o que a gente conseguir, vai ter que gastar, é isso aí, deixa eu começar a fazer essa limpeza aqui, a gente vai ter que gastar, E aí 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 a limpeza aqui né agora falta aqui agora falta aqui deixa eu continuar aqui agora e aí vamos continuar a limpeza que eu vou tocar fogo aqui você acaba limpando e os pintos vai ciscando desmanchei aqui eu já limpei por aqui e agora eu vou começar a tirar depois eu acho que é quase sete horas a limpeza feita aquilo ali eu vou eu vou limpar por trás da creche agora tá aí tá cheio de mata aqui eu vou dar uma limpada aqui do lado terreno do vizinho acho que não vai reclamar acho que vai achar é bom né aí eu vou dar uma limpada lá vai limpear aqui já que agora só falta limpar isso aqui organizar isso aqui tudo depois eu consigo limpar mais tarde e hoje a correria vai ser grande já daqui a pouco tem que quando terminar de limpar aqui a gente aqui o terreiro aqui do dos porcos começar a limpar as baias botar comida para eles botar água para ir para a cidade buscar lavagem e resolver outras coisas agora eu vou dar uma limpar aqui tá muito aqui esses entulho e tocar fogo aqui é a folha dos voados ele tá mudando de folha aí tá tá caindo bastante eu vou dar uma geral aqui agora eu vou dar uma limpeza aqui rapidinho e parte para a cidade é isso aí galera segunda-feira tá só começando olha aí galera a bocada tá feia aqui ó mato sobrando começar a limpar aqui agora olha aí galera juntei os entulho tudo aqui ó duas tulha aí só vou tocar fogo à noite por conta que fica melhor caso saia alguma faísca daqui apesar que o terreno aqui ó tá limpo não tem mato mas vou tocar à noite como tá vento muito agora também não vou arriscar não eu vou tocar fogo só a noite aqui e depois que a bavarra vai ficar um espaço bom vai ficar limpo né pelo menos quando chover é o mato que crescer não vai entrar para o lado de cá vai ficar para lá né o carro mantendo limpinho aqui fica bom tá bom para mim e bom para o vizinho né ele tá alguma confusão alguma coisa por conta da bagunça geralmente aqui a maioria das coisas aqui foi é da minha bagunça mesmo né tá limpa aqui agora depois eu toco fogo tira os entulhos e joga esses entulhos lá para dentro ali para aquelas pedra aquela parte só tem pedra ali e vai ficar bom aí qualquer coisa depois eu vou fazer até lá uma bita da cerca lá depois eu tô toda outra limpada é isso aí galera minha segunda tá só começando agora eu vou partir para limpar as baias dos porcos aí qualquer coisa mais tarde eu finalizo o vídeo beleza agora eu tenho que fazer aquela tudo limpeza se der para mais tarde é isso aí deixa eu cuidar mais tarde a gente volta aí e aí galera tô aqui pegado ainda quase 8 horas da noite tô aqui pegado ter comida para os bichos tudo hoje fui de pegar lavagem e baixar a lona o outro dia está ventando bastante tá tá meio frio sabe aí eu baixei a lona o e como é que se diz e vou tocar fogo agora que não nos entulho e amanhã eu já dou já tira aquele aquele restinho de pedra aí né eu tenho que ficar de coisa para fazer aqui amanhã se quiser amanhã eu dou uma adiantada deixa eu arrapar fogo aqui nesses entulhos e aí pessoal aqui fazendo a limpeza é bom tocar de noite né por conta se o fogo se alaxar para não cá tá aqui a pessoa dá para ver mais jeito que se tiver de dia mas como aqui é tudo limpo não vai correr nenhum não pedindo só se tem um vento meio doido e levar para longe a prova galera vou deixar aqui amanhã eu finalize deu uma limpa da bola e para cima ainda tem uns pés de coisa caindo eu dei uma serrada nele tirei logo os pés de espinheiro tava já caindo já e aí eu tirei também agora tá bom aí amanhã se eu tiver um tempinho eu tiro o resto desse entulho tira essas pedra qualquer coisa dá uma varridas em aqui quero deixar bem limpinha essa parte que a parte vai ficar perto da do lado da creche aí eu quero que fique bem limpinho tá vamos ver a questão de visual né e questão também evitar que cobra escorpião essas coisas é cheio demais para poder morder os bichos né eu tenho essas pedra uma de pedra tijolo ali velho aí eu vou tirar tudo vai ficar um canto bom ficar limpo é um canto bem para as galinhas andar aí é isso aí acho que é oito horas da noite já hoje nove horas nove horas da noite não banho se eu consigo responder alguns comentários eu quero que comentar um bocado responder essa semana uma correria é isso aí deixa eu cuidar aqui é isso aí galera gostou se inscreva no canal deixa o link ajuda bastante e até o próximo vídeo se Deus quiser amanhã a trabalhada é grande novo eu quero fazer um bocado coisa nessa creche quem sabe até amanhã vou colocar os pouquinho pra aqui já é isso aí até o próximo vídeo se Deus quiser